Chega galera, chega aí Boa noite, boa tarde, fiquei tão emocionado Pessoal, boa tarde a todos aí Marcel Sareva da Rocam aqui Desta vez aqui no bairro da Coab Com a equipe de peso da Polícia Militar de Pernambuco Nosso amigo Genário Meu amigo Gleibson Coutinho Meu amigo João Ribeiro Félix Olha lá meu amigo Léo da Rocam Lima, Alves Alves E cadê esses minos? Pessoal, acabamos de fazer aqui uma grande apreensão de drogas aqui Nesse exato momento Na Coab Fica de costa aí O elemento acabou de chegar do Rio de Janeiro Carregado, cacheado de crack Crack e Cocaína Aqui ó Um quilo de cocaína E um quilo de crack Crack O peso, o preço aqui aproximado em torno de oitenta mil reais Chegou do Rio de Janeiro achando que ia ser fácil Mas o policiamento aqui na área não deixa mole né Veja que equipe padrão do caramba Águia porra Águia Não falei nem a segunda vez Quando eu disse tem droga as pessoas já estavam na minha porta já Então Eu quero desde já parabenizar E na terça-feira E na terça-feira irei fazer um voto de aplausos a todos esses guerreiros aqui que não medem esforço Mesmo na folga Tá E está aqui ó Saiu de ferreiro para dar o apoio O pessoal estava com almoço na boca para comer Na primeira colherada correr para dar o apoio Mas isso não tem preço pessoal Tirar marginal Tirar bandido da rua Isso aí não tem preço Ok? É uma carga aqui ó De aproximadamente O valor estimado Oitenta mil reais Não é isso Guilherme? Positivo Um quilo de crack Um quilo de cocaína Vinda do Rio de Janeiro Ele teve sorte que Eu vim fazer essa live aqui Porque O dono da boca lá no Rio Vai saber Tá certo? Que realmente houve essa apreensão Ele não está dando canga pé lá no Caba Mas de qualquer forma ele vai ter que pagar De algum jeito Certo? E A polícia como sempre Não dorme Está aqui ó Ok pessoal? Então Fica o alerta né? Ele achou que o interior estava de graça Fala aí Biro Ele achou que o interior de Pernambuco estava de graça Mas não está não Tem policiais bons e dedicados Muito bom A equipe aqui está de parabéns Em tirar esse meliante safado de circulação Pronto Que saiu do Rio de Janeiro para traficar em aliança Fora ele deu errado Detalhe Fala aí Guilherme Boa tarde E o padrão não caiu né? De forma alguma não pode cair O cidador está aí marcando presença e de forma incansável Muito bem Isso aí Águia E é isso aí pessoal Juntos trabalhando por uma aliança melhor e mais segura Não só por aliança né? Mas nosso estado de Pernambuco e a nossa região da Mata Norte Aqui está simplesmente a Mata Norte Os melhores para a gente poder fazer uma apreensão dessa natureza Que não é fácil Que não é fácil Não é fácil Mas fizemos Tá bom? Tem que gravar esse momento que ele é importante É uma grande apreensão de drogas A gente está dando prejuízo Isso aqui destrói lares, famílias, pessoas Tá certo? Isso aí destrói o ser humano E coisas dessa natureza Não vamos aceitar na nossa cidade de forma alguma Nem dentro de Pernambuco Nem fora dele Porque isso aqui é destruir famílias Tá bom pessoal? Fica registrado o nosso abraço aqui E Estamos juntos aí Mais uma vez Mostrar a droga aqui Para concluir a nossa filmagem Nosso guerreiro Firmino está vindo ali Firmino, breve palavra aqui Para o pessoal te ouvir um pouco Quer que o amigo tenha a dizer com relação à apreensão E a nossa tolerância com droga na cidade Qual é? Diga É zero e a apreensão foi feita com sucesso Ah Muito bom Eles que venham Eles que venham que por aqui não passam Show de bola pessoal Finalizando aqui Essa transmissão Grande abraço a todos Até mais Show